A dupla é presa após intensa perseguição policial nas ruas aqui de Cuiabá. Uma gestante quase foi atropelada. Meu Deus do céu, os caras estão folgados, espaçosos. Luiz Vieira! Os policiais militares do 3º Batalhão estavam realizando o patrulhamento pelo bairro Bela Vista, na avenida Dante Martins de Oliveira, conhecida Avenida dos Trabalhadores, estavam em busca de um veículo que foi roubado. Os policiais então se depararam com dois rapazes, cada um em uma moto, e estavam em atitude suspeita. Quando os policiais se aproximaram para tentar fazer a abordagem, os dois aumentaram a velocidade das motos, mesmo com o pedido da polícia, a solicitação para que fosse feita a parada, os dois aí ignoraram a ordem da polícia e iniciaram então uma tentativa de fuga. Houve acompanhamento por parte da polícia e durante a perseguição, os dois aí acabaram colidindo as motos contra a viatura da polícia, depois de percorrer aí várias ruas, inclusive na contramão, provocando risco para as pessoas que passavam pelas ruas. Inclusive, segundo as informações, quase atropelaram uma mulher gestante. A polícia então conseguiu deter aí a ação dos dois suspeitos quando eles colidiram contra as viaturas. Você vê nas imagens do cinegrafista Roberto Garcia a situação que ficou a viatura da polícia militar após aí ser atingida por estes dois suspeitos. Uma outra viatura da Rotam que estava dando apoio a esta situação também foi atingida, mas esta a gente não conseguiu registrar imagens aqui no local. Os dois suspeitos, segundo a polícia, têm 18 e 21 anos. Pelo menos um deles já tinha antecedentes aí durante, quando era menor de idade, por uso de drogas. E ao serem aí detidos pela polícia, foi encontrado ainda próximo a eles um facão que acabou sendo apreendido e também conduzido juntamente a eles aqui à central de flagrantes. A polícia suspeita que eles estariam envolvidos em alguma ação criminosa por conta desta tentativa de fuga. E o que foi detectado é que apenas havia uma irregularidade com a documentação de uma das motos. Documento atrasado e o que chama a atenção da polícia é esta ação arriscada por parte deles de tentar fugir da polícia. O que levanta aí esta suspeita de que haja algo mais grave no meio de toda essa situação e é o que a polícia está levantando neste momento ao entregar este caso para a polícia judiciária civil. Os dois estão então entregues aqui na central de flagrantes e ficarão agora à disposição da justiça. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o Cadeia News.